Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje um suspeito de cometer homicídios aqui na capital. As mortes estão ligadas ao tráfico de drogas na Zona Leste. Ronaldo Cruz Maia, de 24 anos, é acusado de cometer dois homicídios no ano passado. As vítimas foram Ademir Alves e Ivo Marques. E por conta da dívida de droga, um outro cidadão ordenou que tirassem a vida do Ademir. O Ademir foi torturado, morto, teve os braços, pernas, bocas, tudo amarrado com fio elétrico e cujo corpo foi enrolado em uma rede e abandonado aqui na entrada do ramal do Brasileirinho. Ronaldo foi preso na quinta-feira da semana passada no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. Segundo a polícia, ele faz parte de um grupo que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Para a polícia, as mortes eram encomendadas por outros traficantes. Ainda de acordo com as investigações, o suspeito pode ter envolvimento com outros assassinatos no Jorge Teixeira. Ronaldo foi levado à cadeia pública de Manaus e já está à disposição da justiça. E na manhã de hoje, funcionários de uma empresa chamada Novos Caminhos, delatada na operação da Polícia Federal, reivindicaram salários e rescisões atrasadas. Eles se concentraram em frente à UPA do Campo Salles. O serviço lá foi interrompido. A maioria dessas pessoas trabalhava no Instituto Novos Caminhos, empresa investigada na operação da Polícia Federal. Depois da situação, os funcionários têm dúvidas sobre o futuro. Não tem nem previsão de pagar os nossos salários, a nossa rescisão, entendeu? Liberar a nossa carteira para a gente procurar outro emprego, não tem. Quem participou da manifestação também trabalhava para as empresas terceirizadas que eram contratadas pela Novos Caminhos. Lá, os salários estavam atrasados havia três meses. Mais de 200 funcionários trabalhavam para o Instituto Novos Caminhos. Mas se formos somar as empresas terceirizadas que também prestavam serviço, esse número pode chegar a até 3 mil pessoas prejudicadas. O objetivo da paralisação hoje é justamente buscar os direitos de rescisão e também de salários atrasados. E hoje nós estamos aqui para poder reivindicar só a nossa rescisão do Instituto Novos Caminhos, que a Secretaria de Saúde e o Governo do Estado não estão nem aí para a gente. São 200 famílias que vão ficar sem receber o seu salário já de setembro, entendeu? E a gente quer saber quem é que vai liberar o nosso Fundo de Garantia, quem vai fazer as nossas rescisões. Em outros locais em que a Novos Caminhos atuava, também teve paralisação, como no Centro de Reabilitação Independência Química, na M010. O atendimento voltou ao normal pela tarde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o órgão cumpre uma decisão judicial que impede o repasse de recursos públicos para empresas alvo de investigações da Polícia Federal e responsável pela administração da UPA no Campo Salles. A Suzana informou ainda que busca, junto à Procuradoria-Geral do Estado, solucionar o pagamento desses funcionários terceirizados. Ainda de acordo com a nota, o atendimento na UPA do Campo Salles está normal. E nessa segunda-feira, a greve dos bancários completou 20 dias. Enquanto a categoria e os empresários não chegam a um acordo, apenas oito agências estão em funcionamento aqui na capital. O medo de não conseguir atendimento fez o seu ramalho chegar cedo nesta agência na Zona Oeste de Manaus. Eu acho que era R$ 7,50. Sendo que a agência só abre nove, mas o senhor com esse medo? Oito, oito. O seu Domingos também veio cedo do interior. É, eu vim do Rio Preto da Elra. Eu levantei três horas da madrugada. Quem já está com as contas vencidas também foi em busca de atendimento. Aí eu sou pensionista, meu cartão está bloqueado, né? Já está prejudicando os aposentados, os pensionistas e outras coisas que a gente tem que pagar, né? A lotérica não recebe, não. Então a gente está com prejuízo de juros, né? A greve dos bancários completou hoje 20 dias. Muita gente e pouco atendimento. Apenas oito das 94 agências funcionam aqui na capital. São elas, o Bradesco, do Boulevard, Cefaz e da Avenida Carvalho Leal. E as agências do Itaú localizadas na Compensa, Boulevard, Adrianópolis, Campos Elíseos e na Djalma Batista. O sindicato ainda não entrou em acordo com a Federação Nacional dos Bancos. A categoria pede 14,68%, mas a FENABAN quer repassar apenas 7%. Infelizmente, eles pararam de conversar com o movimento sindical, eles não estão dando mais nenhuma justificativa. A última proposta foi aquela de 7% com 3.301 abono, onde foi rejeitado em mesa. E eles não fizeram mais nenhuma contraproposta. Então, enquanto isso, a greve vai continuar por tempo determinado até que eles voltem à mesa de negociação e façam uma nova contraproposta que possa ser deliberada em Assembleia. A sugestão da categoria ainda é pagar os boletos pela internet ou nas loterias. Dos 2.500 bancários em todo o Estado, 1.700 cruzaram os braços. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou a Cristina de Sousa de Sousa de Sousa